Olá gente, bom dia, meu nome é Erika Moro aqui em Santana do Araguaia E vim fazer um vídeo aqui pra vocês Sobre um pouco assim, dos meus tapetes Gente, e eu sou nova Aqui no Youtube, gostaria de que vocês se inscrevessem Aqui no meu canal, deixava o like Não esquecesse de assinar o meu pulsinho De notificação, viu, pra não perder nenhum vídeo E se vocês gostarem desse vídeo Não esqueçam de comentar aqui embaixo Viu gente, que eu vou estar trazendo Aqui mais tapetes pra vocês, passo a passo Eu tenho Um joguinho de cozinha Eu tenho esses tapetes aqui Gente, aqui tem tapete redondo Quadrado, jogo de cozinha Forrinho de rack, essas coisas Aqui é capa de almofada Esse daqui São tapete redondo Esse aqui ainda não terminei Capa de almofada, viu gente Tenho esse jogo aqui de cozinha E gente, eu tenho mais Esses tapetes guardados Porém não estão aqui Mas quando Se esse vídeo atingir 90 likes Viu gente Eu venho fazer o passo a passo De um tapete pra vocês Tá ok? Então é isso E até o próximo vídeo Beijo